Eu já estou com o meu amigo Tiago Lima, no estúdio, e nós vamos conversar um pouquinho a respeito de o que é ser pai na pandemia. Gente, não é só ele, nós conhecemos outra pessoa também da TV que deu à luz durante este período de pandemia, que continua o período. Tudo bem, Tiago? Tudo bem, Itamires. É um prazer estar aqui. Agradeço o convite de vocês de poder estar participando desse momento, de trocar uma segurinha sobre ter filho na pandemia. E o que é ter filho na pandemia? Ai, Itamires, como é que eu vou te explicar? O medo, a insegurança. É maravilhoso. É maravilhoso? Por quê? Estranho, né? É maravilhoso. Maravilhoso por quê? Eu não vou explicar, vou explicar. Penso, numa pandemia, o rapaz falar que é maravilhoso ter filho na pandemia. Que isso? Loucura, né? Mas vamos supor assim, na minha profissão, que sou fotógrafo, tendo um evento direto, de repente, para os eventos, para mim poder ter filho. Curtir o meu bebê, curtir a barriga da minha esposa, só nós dois no hospital. Meu bebê nasceu pegando os braços. Cuidados redobrados. Os cuidados redobrados e tal, assim, detalhe, eu poder ter um tempo para cuidar da minha esposa, do meu bebê, que eu achava que eu tinha e eu não tinha isso, e eu vi que eu podia ter na pandemia. Ah, mas eu curti um monte e estou curtindo até agora. É uma menina, a Melissa, Melissa Fernandes Lima. Quantos meses ela está? Hoje está com três meses, sete dias e algumas cinco horas. Bem no meio mesmo da situação, hein? Bem no meio. No forte da pandemia mesmo. Quando entrou a pandemia, minha esposa estava nas últimas semanas de gestação e entrou, eu tive que ficar recluso, né? Fechei o estúdio e fui para casa. Lá a gente ficou praticamente 15 dias ali direto, só nós ali, e eu curti aquela barriga. Eu realmente vi as pegadas da barriga, realmente eu curti os enjôos. Nossa, eu nunca sabia que uma gestante era tão linda assim. Ah, sensacional. E quando o bebê começa a mexer e chuta aqui e chuta lá, a barriga fica torta. Nos últimos meses é espetacular, é emocionante. Quero mandar um beijo aí para a doutora Franciele. É Franciele? Franciele Lima, advogada, que é a esposa do Tiago. E eu vejo assim tudo isso como algo tão especial, tão especial. Porque nascer durante a pandemia, é lógico, o médico vai, é cuidados redobrados com o médico, no hospital. Eles se sentem seguros, eu acho que é isso. Quem está ali no hospital sente-se seguro. Você se sentiu seguro? Não ficou com medo nem por nenhum momento? Na verdade é o seguinte, Tamiris, antes de eu confiar no profissional, que são excelentes profissionais ali, que a gente estava na mão. Primeiramente eu confio em Deus, né? Então assim, a partir do momento que eu coloquei minha vida na presença de Deus aí... Deus é maravilhoso. O que ele colocar junto comigo, os profissionais, os médicos e tal assim, está avaliado por ele. Então eu me senti tranquilo. Eu curti cada momento de verdade. O momento do bebê nascer, eu fotografando o meu bebê... Ele é fotógrafo, imagina. Eu dando o primeiro banho no bebê e dando a primeira troca. Você que foi... Ai, sério? Tinha mais alguém para a gente curtir? Então por isso que eu falo, o momento foi meu. A pandemia veio para mim... Por isso tanta felicidade, o primeiro banho, né? Ele só no quarto, com a esposa, o bebê, não podia entrar mais ninguém. Então eu imagino mesmo a felicidade e o casal tão próximo, né? Bem próximo mesmo. Ali você acompanhou todas as situações então da Franciele. Todas, sem vírgula. Foi cesárea ou parto normal? Foi cesárea, foi cesárea. Precisava ser cesárea. A Franciele, eu e minha esposa, nós temos uma ligação já bacana. Nós sempre conversamos muito de tudo, né? A conversa para naquela casa. A porreta, como dizem. Exatamente. Porque tem que ser um livro aberto ali. E nessa pandemia, o bebê nascendo, e nós dois ali, a cumplicidade aumentou, né? Claro que sim. Porque eu tive que tomar cuidados assim, que eu não tenho comigo, né? Eu tive que aprender ali. E é interessante, porque é recíproco, porque o mesmo cuidado que eu estava tendo com a minha esposa, com o meu bebê, é a minha esposa que tem comigo. Então, a pandemia só aumentou o meu amor pela minha família. É isso que veio. Olha só que lindo esse depoimento, porque também tem o inverso, né? Infelizmente, que aconteceu durante a pandemia. Mas a gente não vai falar de coisas tristes, né? Porque o momento é muito importante, esse momento é para os pais. Por isso que nós convidamos o Tiago para vir no programa, porque aconteceu o fato durante a pandemia. Mas você, ainda mesmo com a pandemia, porque eventos, zero. Então, quer dizer que você está bastante em casa ainda. Oxe, tranquilamente. Não engordou nem um pouquinho na pandemia? Claro que eu engordei. Hoje, como não? Mas ele é magro, viu, gente? Ele é magro. Eu acho que eu estou uns 5 quilos acima aí, mas não dá, né? Veja bem. Eu não sabia que ia ser tão paparicado, Tamires. A minha sogra mora na esquina. O meu cunhado e a cunhada moram na esquina de baixo. Praticamente, a gente não faz almoço. Comidinha diferente toda hora. A sogra é incrível. Ela faz aquela comida de mãe. Todos os dias. Qual o nome dela? Manda um beijo para ela. Olha, tem que se segurar. Qual que é o nome dela? Dona Sueli. Ô, Dona Sueli. Um beijo para a senhora, que Deus te abençoe. Eu sei o que é isso. É muito bom. Ah, é sensacional. Então, assim, não tem como não engordar um pouquinho mais, né? Essa pandemia, sem eventos, eu estou trabalhando meio período, praticamente. Ou seja, eu vou trabalhar 1h30 da tarde, volto às 18h. Dali até umas 2h da manhã, 1h30 da manhã, eu estou com a minha bebê, com a minha esposa. Ela está chorando bastante de noite ou não? Olha, essa cólica é chata, né? Chata. E é uma cólica, e é interessante, não rir não, Michel. É interessante que essa cólica, o cinegrafista aqui está matando eu. Ele tem três pequenos. Ele tem três, né? E o dele também, a última, a terceira, nasceu na pandemia também. Quatro dias depois da minha, é isso, né? E é interessante que ele pode rir, né? Porque ele tem três. Mas, assim, só que assim, a minha... Apressado ele. A minha bebê, a Melissa, a cólica dela ainda foi branda, pelo que eu entendi. Porque teve gente que falava pra mim assim, Tiago, a minha começava às 18h, parava às 6h da manhã. A minha não. A minha começava ali, um horário, uma hora e meia depois, e ela estava tranquila. Ou se não, alternava. Ela respirava, dormia um pouquinho e tal. Mas, mesmo assim, a gente curtiu as cólicas, os choros, que é incrível aquele choro. Eu não sei como é que ela tem um agudo daquele, que atravessa, passa pro outro lado assim, e ela ainda consegue tremer aquela língua daquele jeito. Eu não sei. Mas, enfim, até isso encantou. Realmente, eu curti até as cólicas da graça. Ela está fazendo aula de canto. Vou aprender a cantar. E, realmente, a gente canta. Eu pego ela no colo, cantamos juntos e ficamos lá dançando. Enquanto ela chora, você canta. Exatamente. Pra espantar os males. Agora, é uma sensação muito gostosa ser pai, né? O que é a sensação, assim? A notícia. Nasceu a minha filha. O que você sentiu, assim? Eu sei que você ficou feliz, que estava tudo maravilhoso, está maravilhoso, e vai continuar assim, na benção de Deus, né? Mas, você... Minha pessoa, né? É. A tua pessoa, o teu eu. Qual a sensação? Tamiris, no momento do parto, eu vou ser bem sincero, no momento da cesárea, né? Ficou apreensivo. A minha esposa falou assim, amor, eu quero que você faça as fotos, porque, então, não podia entrar ninguém, né? Aí, então, eu falei assim, beleza, então, você quer o pai ou quer o fotógrafo? E ela falou assim, o pai vai ter pra vida toda. No momento, eu quero as fotos. Ah, é verdade. Então, o que acontece? No momento, eu entrei como profissional. Eu peguei, peguei, tirei as fotos, tirei, mediu o ângulo, fiz tudo que tinha que fazer, peguei, cheguei lá, mãe, com o bebê, tirei as fotos e tal, tudo técnico, né? Aí, depois desse tudo técnico, quando foi lá pra dar banho, aí eu peguei e fui analisar. Aí, eu vivi o momento do parto, da cesárea. Porque, no momento, eu fui profissional. Depois, eu analisei, eu falei... Mas, e como que você conseguiu ser profissional sabendo que a tua esposa que tava aí fazendo cirurgia? Não tem como. Então, eu acho que isso eu aprendi com TV. Porque, como eu trabalhei em TV, tem os momentos que você tem que ser frio um pouquinho. Aí, eu sei que não deveria, sim, mas eu tive que desligar um pouquinho, porque senão eu não conseguiria fazer as fotos. É emoção muito forte. Isso, que é parto normal. É cesárea. Porque, se fosse parto normal, ele, ó... Eu acredito. Eu acredito, eu acredito que sim. Aí, depois, eu senti tudo o que eu precisava sentir. Com ela no colo, é diferente. O amor... Nossa, que amor é esse? É incrível o desconhecido. É um amor que não tem explicação. O desconhecido assusta, né? Eu fiquei totalmente assustado, assim, com o desconhecido, porque esse é amor diferenciado. Eu sou apaixonado pela minha esposa, mas, quando eu peguei minha bebê no colo, é um outro tipo de paixão. É um outro. Não combate uma pra outra. É um outro tipo de amor. Mas é... É um amor diferente. É um amor sensacional. É tipo assim... Vou dar um exemplo. Coisas que eu não faço pra mim. E dói pra fazer pra esposa. Pro bebê, eu faço sorrindo. Tipo assim, eu faço tranquilamente pra minha bebê. Nossa, trocar ela é uma satisfação. Olha, eu não sei se é errado falar isso, mas o cocô dela, pra mim, ainda cheira. Viu? De tão maravilhoso que é. Isso é paixão, isso é amor. Ela é sensacional. E quem ama, cuida e protege. E não posso morder nem beijar. O que que é isso? A boca daquela nenê. Que boca apetitosa é aquela. Onde já se viu uma boca cheirosa sem dente? Eu nunca tinha visto isso. E é assim que é. A boquinha dela. É a coisa mais gostosa mesmo. É lindo demais. Não precisa nem passar perfume aquela menina. Né? Aquele perfume dela vai durar muito tempo. Porque a gente raramente passa perfume tão cheirosa que ela é. E é bom, né? Ah, é sensacional. Ai. Ai, também. Ele fica falando do preço que eu fico vivendo. A minha tem 43 anos já. Que legal. Não imaginava, não. Na verdade, minha neném faleceu com 36 anos. Há dois anos atrás, né? Mas eu tenho uma filha hoje. 43 anos. Tenho duas netas lindas, maravilhosas, que eu amo muito. Rebeca e Beatriz. Você tem pai? Opa. Pai, mamãe. Se dá bem com eles? Com certeza. Papai, mamãe. Minha mãe é aquela pessoa de oração, né? É aquela pessoa assim que... Geralmente. Não. Você não precisa... Sabe quando o filho quer proteger a mãe? Tipo assim, não vou falar tudo da minha vida pra minha mãe, porque não tem o que. A minha mãe é aquela que você pode falar. Porque ela é aquela que ora ao seu favor, né? Claro, sim. Ela é aquela que levanta nas madrugadas. É um poder e tanto. Nossa, então assim, eu não abro mão de aproveitar a minha mãe e meu pai, né? Meu pai é tranquilo. Meu pai é aquele assim que no momento da graça, no momento da descontração, ele é a pessoa certa. Verdade. É, ué. O que você falaria pro seu pai? Pro dia dos pais? Aliás, dia dos pais é todos os dias. Dia das mães é todos os dias. O dia internacional da mulher é todos os dias. Mas tem um dia específico pra que a gente possa comemorar. Qual mensagem você deixaria para o seu papai? Ai, meu Deus do céu. Que chique, hein, pai? Tá aí uma frase pra ti, que é raro eu falar assim. Porque a gente mais brinca, mais se descontrai do que fala coisas assim. Grandes amigos. Que tocam o coração, né? A Tamiris é uma figura. Mas assim, eu diria pra você, pai, que esse momento é seu. Sempre foi. O senhor sempre esteve presente na nossa vida. Eu espero que continue assim. Espero que continue firmado em Deus, né? Nessa alegria que o senhor tem, nessa animação que o senhor passa pra gente, contagiante. Que o senhor nunca perca essa criança. Continue sempre assim, na presença de Deus, que nós te amamos da mesma forma, tá? Amo você, papai. Ele é avô ou bisa? Bisa. Já? Oxe. É mesmo. Papai é bisa, é uma figura. É um bisa assim que você olha pra ele assim e você vê um molecão. Ai, que gostoso. Isso mesmo. Aí tem a idade, mas a idade tá aqui, ó. Isso aí. Conservando a mente. Ah, é verdade. Adorei te receber aqui. Fazia um bocadinho de tempo que eu não te via. Então, minha querida. Nossa, faz tempo mesmo. Ah, por causa da pandemia, viu? Afasta, né? Afasta, gente. A gente sai pouco. Essa pandemia fez eu ser bem caseiro e confesso que eu tô gostando. Mas a gente vai se ver com mais frequência? Com certeza, vamos. Então, vocês já acompanharam aí as fotos da neném. Linda. A boca bonita, como ele falou, né? É extraordinária. E também a foto da esposa, lógico, né? Porque é uma família linda e muito abençoada. E os pais que sempre estão orando pelos filhos. Gente, eu acho maravilhoso. A minha mãe, ela faz novena pros filhos. Pra que os filhos se dê bem. Que não aconteça nada com os filhos. Eles vivem pela gente. Incrível. É incrível. E a oração dos pais é muito forte. Ore sempre pros seus filhos. Filhos, ore para seus pais também. Isso é fundamental. Obrigada, meu amigo. Eu que agradeço. Disponho. Que Deus te abençoe grandemente. Amém. E que Deus permita que você continue sendo esse pai feliz. Pai dedicado, né? E um esposo dedicado. E feliz dia dos pais. Ai, obrigado. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe.